Foi bom te conhecer E de macio você ganhou meu coração É, não posso te esquecer E desse jeito me matando de tesão Agora você vem me procurar Vem me fazer, você já tá querendo me ganhar Eu já sei o que vou fazer Pra você me ganhar, você vai ter que descer Vem com o dedinho na boca Vai descendo até o chão Não diga não Vou te dar muito carinho Vou te dar meu coração E o meu tesão Vem com o dedinho na boca Vai descendo até o chão Não diga não Vou te dar muito carinho Vou te dar meu coração E o meu tesão É, foi bom te conhecer E de macio você ganhou meu coração É, não posso te esquecer E desse jeito me matando de tesão Agora você vem me procurar Vem me fazer, você já tá querendo me ganhar Eu já sei o que vou fazer Eu já sei o que vou fazer Pra você me ganhar, você vai ter que descer Desce, desce, desce Vem com o dedinho na boca Vai descendo até o chão Não diga não Vou te dar muito carinho Vou te dar meu coração E o meu tesão Vem com o dedinho na boca Vai descendo até o chão Não diga não Vou te dar muito carinho Vou te dar meu coração E o meu tesão Chãozinho na soporna é show Vem com o dedinho na soporna é show O emprestaram muito carro Eu estava na prisão Pra levar o rata do povo A pedido do patrão Quando eu joguei o laço O animal também olhou E o bebê me falou Foi de porta a coração Quando eu joguei o laço O animal também olhou E o que ele me falou Foi de porta a coração Me diz assim, porta a dor Um tiro triste é o meu Eu não sei por qual motivo O meu patrão me vendeu Ajudei a tanta gente O escravo do alçado Depois de velho e cansado Ninguém me agradeceu Ajudei a tanta gente O escravo do alçado Depois de velho e cansado Ninguém me agradeceu Ninguém me agradeceu Ao lado do boi vapor O meu primeiro passeio Só puxar o cabelo e cansado Só puxar o cabelo frio Apedece no carrinho Na passagem do alçado Na passagem do riacho Minha joelha vai no barro Vou descarra, solava o carro Porque é bravo, quando eu Vou descarra, solava o cabelo Porque é bravo, quando eu Quem trabalhava comigo Bateia com o desafio Botava meu corpo inteiro Com o chico e o cobrinho Em vez de me libertar Para morrer no sertado Que o sonho seja orrado Na farra de um matador Em vez de me libertar Para morrer no sertado Que o sonho seja orrado Na farra de um matador Ao lado do boi vapor O meu primeiro passeio Só puxar o cabelo frio Obedece no carrinho Na passagem do riacho Minha joelha vai no barro Vou descarra, solava o carro Porque é bravo, quando eu Vou descarra, solava o carro Vou descarra, solava o carro Porque é bravo, quando eu Quem trabalhava comigo Bateia com o desafio Mas tava meu corpo inteiro Com o chico e o cobrinho Em vez de me libertar Para morrer no sertado Que o sonho seja orrado Na farra de um matador Em vez de me libertar Para morrer no sertado Que o sonho seja orrado Na farra de um matador Minha joelha vai no sertado Minha joelha vai no sertado Gosta a zona, sai na rua, sai a rapaziada Seu rebalo é igual, uma cobra mal matada Ela usa a saia curta, ela fazenda de broma E o povo que tá em toro, ela é mesmo um tesouro A danada é igual a sua zona Ela faz pobre viver, faz ninguém ficar na lona Vai querer ficar maluco, faz a sua safona Como sério de verdade, por ela se apaixona Também escondeu esse jogo, eu já amarei o povo A danada é igual a sua zona Mulherada lá no bairro, morre de se ouve dela Caçadas estão unidas pra dar um toro nela Eu estou desimpedido, meu coração tá sem dona Eu quero subir no trono, eu tô de parceiro dono Do corpo da voz da zona Ela faz pobre viver, faz ninguém ficar na lona Vai querer ficar maluco, faz a sua safona Como sério de verdade, por ela se apaixona Também escondeu esse jogo, eu já amarei o povo Por causa da costa zona Música Solteiro, nasci, casou, solteu sozinha Agora está querendo se apaixonar Não quer ela me ver sofrendo de solidão Solteiro, na tarde o dia pra se casar A tempo que eu tô sofrendo sem um carinho O meu pobre coração também não tem dona Esta noite eu não posso ficar sozinho Quero ganhar os carinhos da solteirona Solteirona, bonitona, gostosona Maravilha, que loucura de mulher Cachorrona, malandona, sapatona Vem, menino, morena, que eu estou afim Faz de mim o que quiser Seu povo ainda é uma mata virgem O lar de homem nenhum conseguiu tocar Bem no meio dessa mata tem uma fonte E nessa fonte ninguém conseguiu chegar Bonita, inteligente, misteriosa Desse jeito qualquer homem se apaixona Meu Deus, eu enfrento guerra se for preciso Pra ser o primeiro homem da solteirona Solteirona, bonitona, gostosona Maravilha, que loucura de mulher Pachorrona, malandona, sapatona Vem, menino, morena, que eu estou afim Faz de mim o que quiser Música 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 Música